Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui pro meu canal. Espero muito que vocês gostem, gente. Eu tô... Renovei de novo minha gripe, se você não acredita. Depois de estar saradinha de novo aí, trabalhando com os meninos, né? Tem muito menino gripado lá na minha sala. Na salinha onde eu trabalho. E aí renovou, gente. Aí tô gripada de novo. Tô aqui, assim, não bagunça. Só porque eu tirei o centro de lugar, porque chegou o móvel aqui pra minha cozinha, ó. Chegou esse móvel aqui, porque esse aqui já tá bem velhinho, ó. Aí, gente. Aí, pessoal, eu vou pedir pra vocês, se você caiu de praia nesse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha aí, gente. Comenta alguma coisa, alguma dúvida, se você tiver, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o meu porta-tempeiro que chegou, que eu comprei da Shopee, tá bom, gente? Tá aqui bem escuro aqui, eu tô bem em paraluja, eu tô brilhosa aqui. Acabei de chegar do meu trabalho e... tô cansada. E ele tá bem escuro já, porque já é de tardezinha. Então, tá, eu vou virar a câmera aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Vai pegar aqui um pouquinho da bagunça aqui, mas tem nada não. Se eu não fizer isso, gente, eu nunca gravo. Aí, pessoal, chegou esse móvel, eu tava até testando aqui, ó. Se ia dar, né, pro meu forno, porque o meu forno é daquele modelo que ele é mais comprido do que... É... Ele é mais comprido do que alto, assim, gente. Não lembrei o nome, gente. Ele é mais comprido do que largo. Ele não é largo aqui, ó. A altura, a altura dele não é largo aqui, ó. Ele é bem... É daquele primeiro modelo que saiu, né? Dessa marca aqui, Best. Aí, ó, minha cozinha já sepou desse jeito, né, gente? Vocês piscaram aí, minha cozinha já tá desse jeito, ó. É, vai sair o vídeo, né, do porcelanato também. Tudinho que foi, gente do céu, gripado e mexendo com poeira. Tá desse jeito aqui. Do jeito que eu cheguei de serviço, tá. Porque essa aqui é a sombra, gente. E aqui é a minha pia. E, gente, o que eu quero mostrar pra vocês é isso. Gente, pensa num negócio que ajuda uma dona de casa. Mas pense, gente. Ele é muito top. Sem contar que esses vidrinhos aqui, ó. Eles são de vidro. Eles são muito resistentes. A rosca dele também é boa, ó. A rosca dele é boa. E esse buracinho também aqui também é muito bom, ó. Tem uns temperos. Tem uns temperos. Esse aqui é um tempero mineiro. Ele sai normalzinho. Mas tem um tempero, gente, que quase não sai assim fácil, né, nesse buraquinho aqui. Eu acho que é esse chimichurri aqui, ó. Acho que eu vou ter que bater ele. Mas também não me atrapalha, não. Às vezes eu abro, né, o bichinho lá. E aí eu coloco aqui tudo. Ele tem uns vazios. Acho que esses vazios que eu vou colocar chá. Pessoal, eu não comprei aquele que vem com os nomes aqui. É um tempero chique. E também tá sujo de poeira. Tá muita poeira. Meu marido tá mexendo ali na obra. E na área. Gente, aí tem esses aqui vazios. Ele é de 20 recipientes. Esse pietinho aqui, ó. Tem 20 espaços nesse aqui pra mim colocar a ventreira. Aí o meu... Não veio com aquelas frases aqui, ó. Tinha um... Tinha como a gente escolheu o papelzinho e vinha com a caneta. Mas eu achei que ia ficar assim, tipo bagunça. Não tem bagunçado. Eu acho que não tinha aquele que a gente comprou adesivinho já com os nomes. Pente do reino, chimichurri, corante, safrão. Essas coisas. Mas, gente, eu não tenho o que reclamar desse porta-tempera aqui, ó. Não tenho o que reclamar dele. Ele é muito bonito mesmo. Nós escolhemos essa cor. Ele é a cor preto. Preto assim, acinzentado, parece. Ele não é totalmente preto. Ele é um preto acinzentado. Ele não é de inóveis. Por quê? Porque já o fogão... Não repara, porque ainda não... Só cheguei e vim gravar aqui. Né? Tem algumas coisinhas ali. Aí minhas panelas pretas. Fogão preto. Cuba preta. Lixeirinho preto. Então, assim, não queria sair muito da cor, né? Aí eu comprei ele nessa cor aqui, gente. Ele bem reflete. Aqui em casa a gente vai mexer na iluminação ainda. Só tá só. Só tem uma lâmpada aqui, né? Um pendente no meio da cozinha. Mas ele é muito... Ele reflete muito. Quando tiver, né? A iluminação caindo aqui. Os olhos de boto, que chama, né? Ele reflete muito. E... Todo vídeo que eu vi, pessoal, Ninguém mostrou ali embaixo, ali, como é que é. Que gira. Ali embaixo. Ele é bem... Ele é... Ele fixa. Ele não rala o balcão. Ele fixa. Aí ele fica assim, bem altinho aqui, ó. Tá vendo? Não rala o balcão. Então, vamos lá. Ele é um monte de massa. Aí ele fica assim, bem altinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aos poucos Então, né? Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau!